Jesus é o Redentor O gozo lhe trará, avante eu vou, avante eu vou Para entrar no céu, na divina mansão Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração Não olhando para o mundo, avante eu vou Jesus meu Salvador, ao céu me levará E do destruidor, o corpo esmagará Calcar o Redentor, fiel a que serei A ele com fervor, somente seguirei Avante eu vou, avante eu vou Para entrar no céu, na divina mansão Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração Não olhando para o mundo, avante eu vou Trombeta soará, do nosso Criador A graça elevará, dos santos do Senhor Em glória e poder, Jesus regressará Seus servos vão te ver, pois breve voltará Avante eu vou, avante eu vou Para entrar no céu, na divina mansão Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração Não olhando para o mundo, avante eu vou Eis que virá Jesus, a fim de me levar A desfrutar em luz, o seu amor sem par Abraão, Isaac e Jó, ali no céu verei Ao lado de Jacó, com ele cearei Avante eu vou, avante eu vou Para entrar no céu, na divina mansão Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração Não olhando para o mundo, avante eu vou Amor Amor Música Legenda Adriana Zanotto